Deus, o que é pedir e Deus vos dar? Se pede tanto, pede-se toda hora, pede-se por tudo, e às vezes parece que Deus não dá. Mas como pedir? Como orar como ensinou Cristo? Como que você faz as suas orações? Há sentimento? Aí tu diz, claro que há. Você pede com fé? Claro que eu peço com fé. Eu sempre vou à igreja, eu sempre vou confessar, eu leio, eu rezo todo dia. Mas será que as nossas preces saem do coração? Ou apenas são frutos da nossa necessidade? Ou será que é uma aposta ou é um desespero pelas circunstâncias de vida que nós estamos vivendo? Quando o Cristo diz, tudo que pedir diz na prece, crede que há vez de receber e receberás. Mas nem sempre o nosso coração, ele está na paz que a prece nos concede. Nem sempre nossa alma, ela está em paz, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, realmente sejam acolhidos pelas esferas maiores. E ainda assim, por misericórdia, o que faz o Cristo, o que faz Nossa Senhora? Encaminha a terra, os seus missionários, esses missionários que têm por objetivo acatar as suas preces, seus pedidos, e dentro de todo um plano de reestruturação da vida, acalmar-te o coração, recolherem esses pedidos e levarem esses pedidos até um grande conselho kármico, que em analisando toda a sua vida, seus pensamentos, seus desejos, suas atitudes, lhe ajudarão a encontrar um caminho para que você alcance aquilo que você pediu na prece. Às vezes a resposta não vem, na hora que nós queremos, diante da visão dos problemas que nós temos. Às vezes ela parece chegar tardiamente, às vezes parece que a nossa prece não é ouvida, mas sempre há alguém intermediando por nós, porque nem sempre pelas atitudes ao longo da vida, nós merecemos uma intervenção de pronto, nem sempre nós cuidamos de tudo aquilo que sagrado é o nosso viver, que nos cria merecimento, que nos cria, a força que nós precisamos para alcançarmos o pedido e Deus nos dar. Quando os espíritos vêm na terra, intermediar esses pedidos, eles vos ajudam a melhorar o que são, dentro do que cada um é. quem se acha ruim, quem se acha mal, quem se acha sem fé? Todos nós nos achamos apropriados ou merecedores, e que essas coisas de merecimento é exigência demais, cobrança demais. E o que faz, ou que nós podemos fazer, então, para merecer sacrifícios? Dar tudo à igreja, dar tudo às casas espíritas? Não, para que você se torne esse merecedor, é preciso que você cuide da alma. Aí você, logicamente, pensa, mas eu cuido? Que ignorante essa palavra nesse momento. Mas cuida tanto quanto para que você enxergue, enxergue-se como é. A partir do momento que tu passa a cuidar da tua alma, tu passa a ter uma visão mais ampla da tua vida. Tu passa a reorientar o seu destino. Tu passa a reconduzir a sua vida. Porque tu consegue fazer uma reforma íntima. Para você reanalisar aquilo que você acha que é certo. Você reponderar-se como ser. O seu ponto de vista. De repente pode estar errado. De repente você possa ter feito as escolhas erradas. De repente você se deixou influenciar. Por palavras ruins. Por gente ruim. Que tem, às vezes, os mesmos interesses que você. E quanto mais gente tirar do caminho, parece, mais feliz se torna. Criar o merecimento é fazer essa reforma e recomeçar a vida. Mas sempre muito mais atento. Mais vigilante. Aí o milagre acontece. A primeira coisa a fazer é tirar o mal de dentro de nós. Sempre que fizer a prece. Peça para tirar os maus pensamentos. Prece para tirar esses maus sentimentos. Peça isso. Peça equilíbrio. Peça conhecimento. Peça para que você saiba como agir daqui adiante. Pois por qualquer problema que você tenha. Ele não foi jogado na sua cabeça. Ele não foi embutido na tua vida. Todas as coisas que acontecem conosco. São frutos das nossas próprias atitudes. E das nossas próprias escolhas. Quantos? Quantos de nós não desviamos do nosso caminho? Porque ao longo dessa jornada. Ao longo do crescimento do espírito. A primeira coisa que ele foi desenvolver. Foi inteligência. A inteligência fez ele materializar o fogo. A inteligência fez ele fazer a roda. Depois ele fez as engrenagens. Depois ele viu a necessidade de juntar tudo isso. De criar carros de transporte. Depois ele sentiu a necessidade de conviver com alguém. Necessidade. A inteligência proporciona. Você satisfazer as necessidades. Sejam elas físicas. Sejam materiais. Sejam elas quais forem. O primeiro plano é desenvolver a inteligência. Por isso vocês colocam. Os filhos nas escolas. Para eles aprenderem. Mas se não derem a base. Família. Amor. Solidariedade. Compaixão. Na sua casa. Ele se torna um ser inteligente. Sem amor no coração. E a vida. A partir do momento que você vai crescendo. Com tudo aquilo que você julga saber sobre amor. Você vai percebendo. Que há muitas coisas erradas. Que as coisas para você não dão certo. Que você escolheu a pessoa errada para viver contigo. Que você escolheu a profissão errada. E você vai se martirizando. E você vai se martirizando. E se cobrando. E vai insistindo. E o tempo vai passando. E você insistindo em algumas coisas. Em vez de frear tudo e rever o que é que a sua inteligência está fazendo contigo. Aí quando você procura uma casa espiritual. A casa espiritual vem fazer você trabalhar o amor. Inteligência você já tem. E trabalhar o amor envolve caridade. Envolve prece. Envolve você ser mais amigo e mais irmão. Para melhorar os relacionamentos. Melhorar o relacionamento pessoal. Melhorar a afinidade entre o lar. O ambiente de trabalho. As pessoas do seu convívio. Fazer com que esse amor tome forma. Embora. Muito das vezes você. Imagina saber tudo sobre amor. E desacredita do amor. Porque não encontrou um grande amor. Não viveu o seu grande amor. Porque o amor está longe. Difícil. Difícil de ser encontrado. Difícil de ser vivido. E com isso a sua inteligência começa a ficar prejudicada. O seu desempenho profissional começa a ficar desejável. Seu desempenho como ser. Começa a ser questionado. Aí você observa que os frutos da sua vida. Já não são mais doces. Os frutos da vida começam a ficar amargos. E no amargo. Tu vai ficando mais em solidão. Em solidão. Mais feroz. Mais hostil. Onde tu começa apenas a enxergar os erros alheios. E criticar os outros pelos problemas que eles fazem. E ficando revoltado com os erros alheios. Mas nada fazendo em ti mesmo. Para cuidar desse amor. Amor tão necessário a equilibrar a inteligência. Para que os próximos passos sejam saudáveis. O que faz alguém feliz. O que faz alguém feliz. O que faz alguém alcançar. Aquilo que pede. Ao universo. É o seu estado de equilíbrio. Em todos os momentos. A sua capacidade de mudar. A sua capacidade de ponderar. E a sua capacidade de enfrentar os problemas. Sem medo. Sem medo. Porque aí. Aí entra a fé. Aí entra a crença. Ei de vencer. Ei de superar esses problemas. Ei de me curar. Ei de conseguir o emprego tão necessário a minha vida. Ei de conseguir a minha paz. Ei de ser feliz. Porque aquilo que eu fizer. Estou focado no futuro. Eu sei o que eu quero. Eu não quero aquilo que é fácil. Eu quero aquilo que parece ser difícil. Eu quero o melhor. Eu quero ser o melhor. Eu quero ter o melhor. Eu quero me tornar um ser melhor. Eu quero ter amigos. Eu quero ter felicidade. Eu quero ter saúde. E o Espírito te ensina. Você ter humildade para recomeçar. Pois se as coisas bloqueiam. De tal forma. Que parece não ter saída. De repente. Você escolheu um caminho errado. Em vez de ir para o sul. Tu foi para o norte. E foi. E não aceitou que ninguém lhe dissesse. Você tomou a direção errada. Você escolheu o caminho errado. Mas o que eu faço agora? O caminho de volta. Mas o caminho de volta vai demorar. Só tem um jeito de tu ir para o norte. Indo para o norte. Assim é a sua vida. A capacidade que você tem para mudar. Se adaptar. É a qualidade que você demonstra. E se reerguer. Não culpe o tempo. Não culpe o tempo. Nem a idade. Nem fique se culpando. Pelas escolhas que você fez. Se veio buscar ajuda. Dos espíritos que vêm. Por intermédio. Dos pedidos de vocês. Da ação misericordiosa de Nossa Senhora. Eles vêm lhes mostrar. Como vocês precisam ser. Para que vocês alcancem aquilo. Que desejam ter. O caminho é seu. A liberdade é sua. Os atos são seus. Guarde sempre contigo uma coisa. Você é livre. Você faz as suas escolhas. Apenas tem que saber. Que tudo que escolher. Resultará em alguma coisa. De repente não muito boa. De repente ótima. Com ponderação e equilíbrio. Alcança-se o sucesso. Alcança-se a reestruturação da vida. Lembrem-se. A missão da casa espiritual. É fazer com que cada um se ame mais. Se cuide mais. Pois o segredo do sucesso. Não está só na inteligência. que a inteligência leva a ganância. A inteligência leva a corrupção. Só o amor pode fazer isso. Só o amor pode fazer isso. O que eu vou fazer isso. Obrigado.